A roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, é assim, a roda vai girar, a roda vai girar, ainda neste ano, meu Deus vai te exaltar, olha que a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te exaltar, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te exaltar, quando a roda gigante do meu Deus girar, quem estiver embaixo de cima vai ficar, quando a roda gigante começar a se mexer, o crente orgulhoso vai começar a descer, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te exaltar, Deus te escolheu no meio dessa multidão, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, ainda nesse ano a sua vitória vai chegar, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te abençoar, na roda gigante tem um tempo pra ficar, pra entrar nessa roda o preço tem que pagar, Deus é o controlador e ele vai te controlar, cuidado com a tua vida quando a roda girar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, a roda vai girar, olha que a roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te exaltar, a roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, Esse é o ano da tua virada Essa é a banda mais que vai ter gostado do Brasil Pega! Recebe a presença e recebe Olha aqui, roda, roda A roda, roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que a vitória vai chegar A roda vai girar Tem gente falando em língua em casa Tem, 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 tem Esse é o ano da tua virada Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador ou será eu? Vamos descer do pedestal, para nós a esperança Pra ser o maior do reino tem que ser como criança Tem que ser ou tem que ser como criança Tem que ser como criança Tem que ser o quê? Tem que ser como criança Pra ser o maior do reino tem que ser Tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser como criança, tem que ser Ou tem que ser como criança, ou tem que ser o quê? Tem que ser como criança, pra ser o maior do reino Tem que ser como criança, é sem pecado, sem maldade Sem atos, sem sem rancor, sem ódio no coração Tem que ser cheio de amor, sem falsidade inocente Tem que liberar perdão, pra ser o maior do reino Vai amar o teu irmão, vai amar Tem que amar, tem que amar o teu irmão Tem que amar, ou tem que amar o teu irmão Pra ser o maior do reino, tem que amar o seu irmão Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor e é o pregador, ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor e é o pregador, ou será eu? Ou desce desse pedestal, para ti a esperança Pra ser o maior do reino, tem que ser como criança Ela tem que ser o que? Tem que ser como criança Olha pra ser o maior do reino Tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser como criança Tem que ser, tem que ser como criança Olha pra ser o maior do reino Olha pra ser o maior do reino Não pode ser exaltado e ignorante e enganador Alguém que perdeu o demor Tem que ser mais humilde, ser pequeno pro senhor Pra ser o maior do reino tem que ser adorador Cadê os adoradores? Tem que ser adorador, tem que ser Tem que ser adorador Pra ser o maior do reino tem que ser adorador Tem que ser, tem que ser, tem que ser adorador Tem que ser o quê? Tem que ser adorador Tem que ser, yeah Tem que ser adorador Pra ser maior do reino tem que ser adorador Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador, ou será eu? Quem é maior no reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador, ou será eu? Desce desse pedestal, para ti a esperança Pra ser o maior do reino tem que ser como criança Tem que ser o quê? Tem que ser como criança Tem que ser Tem que ser como criança Tem que ser, iê Tem que ser como criança Pra ser o maior do reino tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser como criança Pra ser o maior do reino tem que ser, tem que ser, tem que ser como criança Pra ser o maior do reino não pode ser fofoqueiro Tente linguarudo, fala mal do mundo inteiro Assassino de irmão, tem espírito de cair Tá fingindo ser amigo pra matar você e a mim Quem é o maior do reino? Será que é o pastor, é o pregador ou será eu? Quem é o maior do reino, meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador ou será eu? O desse, desse pedestal, para ti a esperança Pra ser o maior do reino tem que ser como criança, tem que ser o quê? Tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser como criança Pra ser o maior do reino tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser como criança Tem que ser como criança Tem que ser como criança Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo rei assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Mandou o jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay, naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo rei assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Mandou o jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ah, 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 ah Oh, aleluia! Aleluia, e da glória a Deus, tu és bem-vindo Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te envolver, igreja, e na Arábia a paz do Cábia, oh, aleluia! E deixa, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, e você vai ver a glória de Deus aqui descer nesse lugar. E você vai ver a glória de Deus aqui descer, e deixa, deixa, deixa o Espírito Santo te envolver, e você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, de glória de Jesus De glória de Júba, de glória de Júba De glória, e o fogo vai descer Glória, de glória de Júba, de glória de Júba E lixa de poder Mergulha nessas águas, nessas águas te envolvem O varão do movimento quer movimentar o seu Mergulha nessas águas, nessas águas te envolvem O varão do movimento quer movimentar o seu As águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar Mas ele é general de guerra Ele é poderoso na terra Mas ele é general de guerra Ele é poderoso na terra As águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar As águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar Ele chegou, ele chegou, olha aí, olha aí, olha aí Senhor Jesus, ô glória Essa batalha tá travada, meu irmão Mas você já é vencedor Eita glória a Deus Batalha travada é nessa terra Batalha travada é Ele é valente nas batalha, ele é valente nas batalhas Ele é valente nas batalhas Eita glória a Deus Olha o poder de Deus aí Olha o poder de Deus aí Receba, 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 receba Receba, 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 receba Eita, na minha paz O que me anora deu a agafar Sui, ô glória, ô glória Receba aí Máixa na presença de Jeová macha na presença de Jeová macha na presença de Jeová e macha na presença de Jeová macha na presença de Jeová eita Jesus oh filiandra cá me afasta eita Jeová olha aí o general de guerra olha aí o general de guerra Eita glória, você pode sentir a presença de Deus Sinta 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 a presença de Jeová Sinta a presença de Jeová Sinta a presença de Javá Eita, gloria, eita, gloria, eita, gloria Mas a terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus Quem manda é Deus, quem manda é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus Aléluia, aléluia, aléluia 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 Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Moisés subiu ao monte Orante para orar Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Aléluia, aléluia Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Jeová Jeová está te fazendo um passo novo Música Moisés subiu ao monte Orante para orar Ele voltava cheio Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba, receba Receba, receba Geová está te fazendo um passo novo Música Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Ele é Deus de vitória varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Mas o meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Mas todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Mas todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está Olha, pega na mão desse varão, ele te convida para ganhar Olha, pega na mão desse varão, ele te convida para ganhar Olha, pega na mão desse varão, pega na mão desse varão Tem varão na terra, tem varão na terra, tem varão na terra, hoje ele vai ganhar Tem varão na terra, tem varão na terra, hoje ele vai ganhar Mas tem azeite, tem azeite, pra você, tem azeite, de servir, aqui neste lugar, tem azeite, tem azeite, para você, tem azeite, de servir, meu Deus, deixa Deus te usar É de quem? É de Deus Jeová Receba, receba, receba Deixa Deus sair Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Mas a glória é de Deus neste lugar Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Deixa Deus sair Receba, receba, receba Mas receba, receba Receba, receba É de quem? É de Deus Jeová Receba, receba, receba Receba, receba, receba Deixa Deus trabalhar Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia 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 Aqui tem fogo, é fogo santo, não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar, não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar, sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto, Deus operar, ele é o leio da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo, não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto, Deus operar, ele é o leio da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo, não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do fogo, não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar É tapete de fogo, deixa o fogo pegar É tapete de fogo, deixa o fogo pegar